Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a One Young e a magreza no K-pop. Se você estava no Twitter e em outras redes sociais, vocês talvez devem ter entrado em contato com um post na Pan, que é o maior fórum coreano sobre tópicos e afins. Fãs de K-pop se encontram muito por lá pra falarem sobre esses assuntos que chegam até a gente. Sobre o fato que a One Young emagreceu muito, né? Desde o seu debut, né? No IZONE até agora, o seu redebut com o IVE. E assim, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente sempre empresta o nosso canal pra esses tipos de pautas, né? Até porque a gente é mulher, a gente sofre com pressão estética, como todo mundo. E a gente entende muito bem o que é ser mulher nesse mundo. E as meninas também não estão ilesas a isso. As meninas do K-pop sofrem muito, porque a pressão estética é uma coisa que aplica a todos nós, mas principalmente a gente sabe como é que no K-pop é sempre um fiozinho de cabelo, ou fios de cabelo a mais, né? A gente sabe como é que é. A gente só quer dar um disclaimer. Ah, esse vídeo não é sobre a One Young. A gente não está imputando a culpa da pressão estética a nenhuma idol específica. A gente vai só usar o gancho dela pra falarmos disso. B, não somos médicos, tá, gente? A gente não está diagnosticando aqui. Não dá pra gente saber, olhando só visualmente, o emagrecimento, ou até mesmo quando a pessoa ganha peso, porque que aquilo acontece. As pessoas, às vezes, perdem peso ou ganham por N motivos. Não é só sobre dieta ou distúrbios alimentares. C, esse vídeo vai falar, né, sobre esses assuntos de pressão estética, distúrbios alimentares. Então, é um aviso de gatilho, se você não gosta desse tipo de coisa. Tem vários outros vídeos aqui no canal pra você ver. Então, agora que a gente deu nossos disclaimers, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta. A gente fala muito sobre K-pop, K-drama, e tudo do universo asiático. Se você se importa com esse tipo de coisa, se você gosta desse tipo de pauta e tal, esse é o canal pra você. Tem aqui também o Valeu, o YouTube Paga Mal. Você sabe como é que a gente adora mendigar. Nós somos as mendigas do YouTube. Então, se você puder ajudar a gente com qualquer quantia que seja, estamos aqui. A gente chama vocês. Muito obrigada por tudo. E eu tudo sempre, né, gente? Exato. Vai seguir a gente nas nossas redes sociais também, Instagrams pessoais, Instagrams do canal. A gente tem Twitch, a gente tem TikToks. Vai lá, que a gente tem todo lugar a ser internet. Não é difícil nos achar, hein? Jaun Won-young, conhecida como Won-young, é uma cantora e modelo sul-coreano. Ela é membro do IVE, da Starship Entertainment, e também é ex-membro do grupo feminino IZONE, depois de terminar em primeiro lugar no reality show de sobrevivência da Mnet Produce 48. E, cara, desde que a Mon-young chegou na mídia, ela já foi apontada como uma idol a se prestar atenção. Ela já era o destaque desde que ela ficou muito famosa. Ela sempre foi uma menina muito padrão. Ela é uma menina bem magra, ela é alta, o rosto dela é muito único, reconhecível, ela tem um olho grande. Então, ela sempre esteve dentro do padrão e foi muito popular dentro de seus grupos. Dentro do IZONE, ela ficou super conhecida. Ela era uma das maquinês mais conhecidas do K-pop. Agora, ela faz parte do IVE, que é o grupo Rookie do ano. E todas as meninas do IVE são muito conhecidas, todas são muito famosas. Mas a Mon-young, ela é tipo assim, todo mundo quer um pedaço dessa menina. Todo mundo tá falando dela. Ela é garota propaganda de diversas marcas. Todo mundo fala dela. Seja pra falar bem, seja pra falar mal, ela é comentada. Ela é uma das maiores it girls dessa geração. Ela tem mais de 5 milhões de seguidores no seu Instagram. E até as Girls Generation, gente, que vivem se zoando e brincando sobre elas não conhecerem ninguém dessa nova geração, sabem quem é a Won-young. Elas estavam fazendo um jogo onde elas tinham que acertar a celebridade e elas não hesitaram em acertar a Won-young. Mas sim, gente, é nítido o fato que ela emagreceu muito desde o seu debut com a IZONE em 2018, quando ela tinha apenas 14 anos, pra agora, que ela recém completou 18, né, dentro do IVE. Ela sempre foi uma menina, como a Issa Dora falou, muito padrão, muito alta. Ela era realmente a maquinê bebezão gigante. Sempre foi muito magrinha, sempre foi muito bonita, muito branquinha. Todas aquelas coisas que coreanos adoram, dão super valor, mas é nítido o fato que ela realmente perdeu muito peso nesses últimos anos. Todo mundo tá se perguntando por que ela emagreceu tanto, quando ela já debutou, né, como uma das maquinês mais jovens do K-pop, já sendo uma menina muito magra. Mas, como a gente falou, nós não somos médicas, a gente acha que tem muito mais questões envolvidas no emagrecimento de alguém. Pode ser uma coisa hormonal, pode ser estresse, pode ser várias coisas. Às vezes, até naturalmente, por causa de um metabolismo mais rápido, a pessoa perde peso, mas o fato é, o emagrecimento veio e a galera tá falando sobre isso. E uma das coisas que os fãs, pra protegerem ali a reputação da mulher, porque ninguém quer ver seu ar atrelado a acusações de certas coisas como distúrbios alimentares, é que tinha essa coisa dela sempre ser muito magra. Só que não dá pra gente dizer que ela sempre foi magra dessa forma. Ela sempre foi uma menina magra, ela já debutou magra, mas, enfim, a galera tava tentando falar algumas coisas, mas o povo falou, gente, olha, vamos falar sobre isso, porque, de fato, ela emagreceu mais ainda. Só que aquela coisa, né, conforme ela foi se encaixando cada vez mais nos padrões da sociedade coreana, que pra muitos de nós são um pouco tóxicos e doentios, mas ela foi ficando popular, porque ela não é só a face e o centro do IVE, e uma das maquininhas mais populares da história, e uma das centros mais populares da quarta geração. Ela também é face de diversas marcas. Ela é a garanta propaganda da Miu Miu, da Innisfree, que é uma das maiores casas de cosméticos da Ásia. Ela também faz propaganda, sei lá, até de coisa de público, de internet, gente. Ela é a garanta propaganda até da Amazon, no Instagram dela, sabe? Quanto mais o emagrecimento dela veio à tona, mais a popularidade dela foi crescendo e mais a reputação dela como uma it girl perante as marcas foi acontecendo também. Uma coisa extremamente proporcional, a magreza dela vindo e a popularidade dela e os contratos milionários vindo também. A gatinha, a celebridade dentro e fora dos palcos mesmo. E mesmo que muitas pessoas muitas vezes fiquem chocadas com o emagrecimento extremo da união, o corpo dela ainda continua sendo um corpo a se almejar. Você consegue encontrar diversas threads, por exemplo, no Twitter com várias dietas e exercícios pra você conseguir chegar no corpo da união com aquele tie gap com os braços bem fininhos. Então realmente é um corpo que a galera está cultuando e querendo chegar e querendo alcançar. Várias meninas e adolescentes expressam o seu desejo de, apesar dela estar magra demais, quererem estar como ela, querer ter o corpo como o dela. Quem mais se choca com esse emagrecimento somos nós, fãs internacionais, é mais a galera daqui mesmo. Porque nos fóruns coreanos todo mundo só fala sobre o quanto o corpo dela é lindo, como é um dos corpos mais invejáveis do K-pop e quem critica é porque está com inveja que iria ser como ela também. A gente vive num mundo que glorifica a magreza extrema. Todos nós gostaríamos de ter o corpo da união à exceção que é o nosso, sabe? Tipo, e não só a união, né, na quarta geração, por exemplo, que é uma geração que já está dando mais empoderamento feminino nas letras, é uma geração muito interessante porque não só elas estão conquistando a Coreia salvando o K-pop, salvando o Charts, realmente clamando novamente o status do K-pop nos Charts coreanos, nos ouvintes coreanos, além disso produzindo tipo fangirls para as meninas antes, que se dedicavam só a grupos masculinos, o que é muito interessante. Mas mesmo assim, com todo esse avanço nas letras, no empoderamento, a gente não está vendo nenhum tipo de avanço quando a pauta é o corpo livre, o body positive e tal. Não foi só o Anyang que emagreceu muito desde o seu debut, a gente vê grupos como as meninas do Itze que eram muito elogiadas no seu debut por serem meninas que expunham e corpos mais vistos como aqueles que a gente julga saudáveis para agora estarem mais magras. É aquilo que a gente vê no K-pop o tempo todo, idols emagrecendo o tempo todo. Existe um canal de K-pop chamado AMFT Verions que cresceu e ficou popular no YouTube, por exemplo, apenas fazendo compilados de vídeos de idols que emagreceram demais ou engordaram ou até viveram de efeito sanfona no K-pop e o que isso acarretou para eles. Por exemplo, uma das pessoas citadas nos vídeos desses canais é a Yuri do Sony Oshideki. Quando começou o Girl Generation, a Yuri era uma das membros mais magras. Ela era conhecida como tipo assim, Honey Thighs, né? Tipo, as pernas de mel e tal. E ao longo dos anos no Girl Generation, ela foi engordando um pouco. Agora ela está magra, bem magra de novo. E a galera foi mostrando a justaposição de como a popularidade dela subia conforme ela estava mais magra e decaía conforme ela estava mais cheinha. E isso acontece em diversos casos no K-pop. A gente ia fazer um vídeo que inteiramente exclusivo ao caso Kyla do Pristine, né? Que era um grupo super promissor da Pleds que ganhou o Rookie do ano. Assim como a gente acha que o Ivy talvez vai ganhar. E o grupo foi destruído, obviamente, por vários motivos. Inclusive, o mais gerenciamento da Pleds. Mas um dos motivos que causou a ruína do grupo foi o peso da Kyla. Foi o corpo dela ser muito criticado pelos K-nerisens da galera. Achar que ela estava com um corpo que não combinava com o estilo que um idol tem que ter. Enfim, uma coisa muito louca. Se você quiser saber desse caso, como é que a gordofobia destruiu um grupo de K-pop, vai lá. Porque isso é muito real, isso é muito sério e a gente vive isso atualmente. Outras idols que já sofreram muito com pressão estética foram a J.K.O. do Twice, a IU, a Cielo, as meninas do Red Velvet, inclusive meninas da quarta geração como a Liz do Ivy e a IU do N.Mix. A IU, por exemplo, é constantemente atacada até mesmo por fãs do N.Mix que se dizem desconfortáveis com o atual peso dela e que ela seria muito mais bonita e dançaria melhor se emagrecesse. E isso tudo com uma menina que tem 20 anos, né? E uma das coisas que mais viraliza no K-pop são as dietas extremas de idols pra tentar emagrecer e chegar naquele peso que eles consideram ser ideal. Seja comendo só batata doce e maçã durante o dia ou ficando vários dias sem comer ou até se alimentando apenas de pedras de gelo. Acredite. Pedras de gelo. A gente tá acompanhando um drama chamado If You Wish Upon Me que é um drama novo da Sui An com o Ji-chan Wook e tem uma personagem nesse drama que é muito magra e uma coisa que inclusive a gente comentou a primeira vez que a gente viu ela falava nossa gente, essa menina ela é bem magrinha, né? E logo na cena seguinte que a gente comentou isso uma com a outra um personagem veio falar com ela nossa, mas o que aconteceu com você? Você costumava ser mais magra antes? Emagrece aí uns 3 quilos. E a gente ficou muito chocado aqui em casa porque a gente já tinha comentado o quanto ela era magra e no drama estavam falando pra ela emagrecer ainda mais porque ela estava melhor antes. E pensa que isso é um drama atual, gente tá sendo vinculado na televisão agora. E as meninas do Twice fizeram seu comeback agora e elas estão até sendo muito elogiadas porque todas elas ganharam mais peso e elas estão com uma aparência que consideramos mais saudáveis, né? Até a Nayeon viralizou aí com sua fancam com o seu corpo conforme as curvilíneas e tal mas a Momo chegou a dizer que ela fica olhando pra essas idols mais novas atuais assim que são tão magrinhas e ela fica com muita vontade de fazer dieta pra emagrecer de novo e ficar igual a essas meninas mas ela não conseguiria manter essa dieta o corpo dela precisa de mais energia pra funcionar porque é muito difícil aguentar uma bateria de shows e performances que costumam no Brasil, né gente? E é por isso que constantemente a gente vê compilados no YouTube ou em outras redes sociais de idols que do nada desmaiam no palco, gente é muito comum isso no K-pop não era tão comum pra gente quando a gente era fã só de A-pop de ver essas coisas acontecendo e as pessoas também tem rotinas gigantescas de turnês enormes aqui, né? no A-pop mas no K-pop é super comum a gente ver pessoas desmaiando isso tudo por falta de energia, gente mas infelizmente isso não é um fenômeno reservado só o K-pop, né? por exemplo vocês conhecem a Lana Del Rey? a Lana Del Rey quando ela estreou há uma década atrás ela criou toda uma estética da californiana chique aquela heroína chique que tem toda uma estética antiga cool roqueira legal ela era conhecida como uma deusa sexual do pop contemporâneo barra rock trazendo de volta aquela energia das musas antigas e agora viralizou uma foto dela recentemente onde mostra que ela ganhou o peso sabe o que aconteceu com ela? virou um chacoto na internet e até pessoas como a Taylor Swift, tá gente? que ao debutarem muito jovens como o caso da One Yang por exemplo a Taylor Swift era muito alta assim como a One Yang naturalmente muito esguia muito magrinha assim como a One Yang então a gente julgava a Taylor Swift, né? como uma pessoa naturalmente magra tinha pessoas que sempre criticaram o corpo da Taylor Swift como sempre criticam meninas anyway só que nunca ninguém colocava em xeque que a magreza dela era algo natural a gente só imaginava que ela era naturalmente magra até que no documentário dela pra Netflix uns anos atrás Miss Americana ela já nos seus 30 anos confessou que ela era magra mas ela fazia tudo pra ser magra não era tão naturalmente aquele corpo na verdade ela fala muita coisa nesse documentário até ela confirmou pra nós que ela tinha o que? uma relação tóxica com o seu corpo que já era naturalmente magro e com a sua alimentação gozado, não? mas é isso, né gente? ser mulher na indústria não é fácil você tem que se reinventar mais de 300 vezes pra continuar sendo relevante se manter no topo e a sociedade perpetua esses comportamentos de emagrecimentos extremos critica quem não conseguiu chegar lá e premia todas as pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo não é culpa da One Young querer emagrecer pra poder continuar alcançando seus objetivos de vida como artista como personalidade da mídia como witch girl o problema é todo a sociedade por trás que nos obriga a fazer isso pra termos esse sucesso e ainda mais quando se trata da sociedade asiática, né? onde a gente ainda não teve o despertar pra discussões como gordofobia distúrbios alimentares realmente pressão estética e é normal a gente ver no Kpop a galera na televisão comentando o corpo dos outros zoando e fazendo chacota do corpo das outras pessoas como se fosse uma coisa super normal pra eles é normal e essa normalização desses comentários na mídia só agravam essas situações o nosso vídeo aqui na verdade não tem nenhum intuito de mudar a mídia coreana ou até mesmo a mídia do mundo porque nós somos um canal de 200 mil inscritos a gente não tem poder pra isso é mais pra usar a nossa pequena influência que a gente tem aqui com as pessoas que nos acompanham pra vocês que são mulheres ou meninas mais novas que estão aí montando todo o seu caráter e moldando toda a sua visão em cima do seu corpo pra vocês não se sentirem assim a gente quer viver num mundo que um dia julgue mais as pessoas pelo aquilo que elas são e pelo que elas podem oferecer enquanto talento natural e afins do que no nosso corpo só que infelizmente a gente só premia mulheres e pessoas que cabem dentro desse padrão e pra você quebrar um estereótipo tipo de padrão e ainda alcançar um sucesso em certo nicho você tem que ser extraordinário isso é muito triste enfim só pra vocês entenderem que não é culpa de ninguém de querer emagrecer mas que a gente pode mudar nosso mindset quem sabe mudando de pouquinho em pouquinho a gente mude um pouquinho aqui nesse nosso lugar que a gente tem alguma influência e vai mudando até chegar nos lugares maiores e talvez um dia a gente viver uma nova realidade então é isso gente se inscreva no canal e dá like nesse vídeo só pra vocês entenderem tudo isso que tá acontecendo mas que a gente é um beijo tchau